Rê, no 3, hein? Tem certeza que é aqui mesmo? Isso, Rê. Vamos lá, vai começar. Nossa, que estranho. O que é isso? Gente, a gente está no YouTube, que tudo! Senhoras e senhoritas, chegamos aqui no YouTube. Bem-vindas ao canal da Dona Blum. Aqui vocês vão aprender muita coisa legal. Vão ficar sabendo de todas as novidades do mundo tilda. E além disso, vai ter muita coisa legal ligada ao artesanato. Dicas de vendas, o te ensinei certinho. E muita, muita inspiração para a gente continuar trilhando nosso caminho nesse mundo que a gente ama tanto. Beijo, meninas. Assinem o canal e vem comigo!